É isto meus amigos, estamos aqui em Real News para começar uma nova série de Rim Road e o tema vai ser Mente e Colmeia. O principal mod vai ser os insectoides, só que tem outros que vai casar com ele para fazer a nossa roleplay. E se você quiser saber da lore da roleplay, a história por trás, para poder imergir, é só ler aí a descrição ou o comentário fixado, vou deixar a história escrita que eu fiz para essa série. E aí você vai poder entrar na roleplay e imergir melhor na história. Aqui eu vou explicar por cima para a gente não perder tempo. Esse mod aqui dos insectoides é para o nosso planeta inseto, que foi colonizado pelo Império. E aí vai ter os insetos inimigos e a gente vai ter a nossa facção, que vai ser a facção inseto, uma mistura de várias raças. Eu fiz oito, a gente vai começar com cinco e começar como tribal, tentando avançar a nossa tecnologia. E aí eu botei o mod da facção do Império e também dos desertores. A gente vai tentar vencer o fim de jogo desse mod. Leia a roleplay aí, que você vai entender mais ou menos como é que isso casa com a história. Agora eu vou mostrar os mods e vou comentar um pouquinho sobre eles na roleplay. O pessoal sempre me pergunta dos mods. Então tá aí, vai pausando e vai vendo quais são. Porque para eu escrever tudo isso é muito complicado. A gente vai ter o Alphabiz para fazer a megabase. Até passou ali, ó. Vai fazer uma megabase numa montanha com o geológico Landforms. Então vou pegar um mapa especial. E o Alphabiz tem estruturas estilo Colmeia para a gente fazer uma megabase do tipo Colmeia. Para mim faz sentido ter a estrutura de Colmeia na nossa facção inseto. O mod Alfagenes junto com o mod de Insectoise vai permitir que a gente tenha mutações e genes dessas mutações. Então os insetos podem ficar ainda melhores. Uns híbridos bem loucos a gente vai fazer. Vamos aqui começar como tribal. Vamos avançar com esse conteúdo de histórias aqui dos desertores. E vamos tentar entrar para o lado desertor para ficar contra o império. E ter umas mecânicas diferenciadas de desertores. Vou colocar aqui sangue e poeira. E o mapa aqui vai ser importante. Antes disso eu vou mostrar para vocês uma configuração para quem quiser fazer. Eu usei esse mod aqui para spawnar raças específicas nas facções do jogo. Para ficar um planeta só com essas raças. Então eu selecionei bem. Agora vamos lá. Vou mostrar para vocês como é que vai ser as facções. Porque isso daí também vai mudar. Quem quiser fazer igual. É só repetir aqui todo o processo que eu vou mostrar tudo. Beleza. Concluí aqui. Falta só botar montanhas 200 e cavernas 200%. Semente deserto. Planeta 100%. Um pouco menor. Porque eu estou usando uma Little Planet. Chuva. Lá embaixo. Temperatura um pouquinho mais alta. Na verdade eu vou botar duas vezes mais alta aqui. E eu troquei as facções. Tirei os mecanoides. Porque é um planeta inseto. Então a gente vai ter a colmeia insetoide. Em vez da colmeia mecanoide. No Império eu fiz uma mistura diferente. E coloquei até alguns insetos. Nos desertores eu coloquei mais insetos. Além não mostra porque está o padrão do mod. Ou do próprio jogo. Não mostra o que eu alterei. No Xenobébas. Isso aqui é um civil amigável. E eu coloquei mariposa e borboleta. Nesse aqui eu coloquei louva-a-deus e besouro. Aí você já vai pegando uns spoilers aí. Nessa tribo gentil eu coloquei só abelha. Na canibal eu coloquei vespa parasitoide. Na feroz eu botei formiga. E na selvagem eu botei vespa. Sim. São dois tipos de vespa. Aqui nos piratas canibais é o arco inimigo dos insetos. São os felim. Inspirado em felinos. E aí eu coloquei aqui para ter mais comer insetoide. Bem lotado. Botei essas configurações aqui. E o Império eu botei dessa forma. Quem quiser fazer igual vai lá. Basicamente são essas as facções. Eu também fiz ideologias específicas para eles. E eu vou colocar aqui depois. Vamos gerar o mundo. Escolher o local com muita montanha. Vamos jogar aqui no deserto extremo. Terreno montanhoso. Pedras granito e ardósia. Temperatura varia de 0 graus até 49 graus celsius. 40 dias de crescimento no ano. E é um terreno de rift. Um vale estreito. Vamos jogar lá. A ideologia vai ser fluida. E vai ser a mente colmeia aqui que eu fiz. Guia este autismo para ter o humor compartilhado. E está aí os preceitos. Mostra aqui rapidão. Vocês pausam e vão ver. Olha. As relíquias são armas de fogo. Que é melhor contra insetos. E humanos. E aí a religião aqui dos doidão é Independência Fundamental. Gladiador aqui. Este aqui é Guia Sautilus também porque são abelhas. Aqui é Supremacia Insectoid. Canibal. Este aqui é a Vespa Parasita. Este aqui são das Formigas. Este aqui são das Vespas. É uma tribo. Este aqui é dos Inimigos Felinos. Aqui é o Império. Aqui são os Desertores. E aqui são os Ancestrais. Beleza. Personagens selecionados. A gente tem aqui o Vespão. Que é o Vespa 1. O primeiro de todos. Ele é bom de combate. Tem obstrução na artéria. Mas a gente vai lidar com isso aí depois. O Abelhudo aqui. 42 anos. É um pouco mais velho do que o Vespão. Mas a gente vai considerar que ele veio de outra instalação. E não dá mesmo que o Vespão. E aí a gente tem a Mari Mariposa. Tônia. A Antônia. Entre a Formiga. E o Besuro Rinoceronte. Aí tem a Borboleta que ficou para trás. O Louva-A-Deus aqui. E uma Vespa normal. Vamos lá. Estamos aqui no Rift. Bem louco, velho. Agora eu vou equipar eles de acordo com as skills. E colocar os trabalhos. Vou também ver os genes de cada um. Para saber no que eles podem ser bons. E olhando os traços aqui. Depois a gente vai conhecendo com o passar do tempo. A especialidade de cada um. Esses bichos aqui. Eu vou me livrar deles. Simplesmente. E eu tô com o modo de cogumelo. A gente vai plantar dentro da montanha. Faz até sentido porque as formigas. São agricultoras de cogumelo, velho. Ou então faz um estilo de pecuária. Crescem pulgões. E é um tipo de inseto que elas se alimentam. Formiga é brabo, velho. E inclusive é a melhor em questão de trabalho. Aqui na colônia. Tem até o pouco sono. Tá aqui a formiga mula de pescoço, velho. Carrega mais do que o tamanho dela. Muita hora. Acho que a gente vai conhecendo com o passar do tempo. Eu vou comentando conforme for acontecendo coisas. Agora vamos lá. Tem muita coisa pra ser feita em off. Eu vou cortar aqui pra não ficar tão chato. Preparar aqui uma escavação. E fazer uma fonte de comida o quanto antes. Que isso aí é importante. Pessoal tá tudo faminto aqui. Beleza. Já começamos a minerar. Eu plantei aqui em todo local possível. Batata. Esse escanto aqui, ó. Que tem uma certa fertilidade. É pouca, mas dá pra crescer uma batatinha. E, ó. Eu fatei os bichos. Sim. Pra ter comida. Já vou fazer aqui um açougue. E alguns bichos que eu passei a faca. Tava com vínculo com a Antônia. E ela vai ficar pistola, né? Nem ficou, velho. Nem ligou. É, comida. É o principal aqui. Vai lá, abelha. Faz esse açougue. Pra gente fatear os bichos. Porque a gente pode comer de boa. A gente tem isso aqui, ó. Estômago forte. E o rinoceronte aqui. O besouro rinoceronte. Ainda tem a digestão robusta. Então, alimento cru. Mais nutrição. 80% a mais. É bem de boa pra gente comer essas coisas cruas aqui. Tá safe. Botei pra plantar mais aqui, ó. Isso aqui é tecido. Só que é um cogumelo. Dá pra plantar aqui também. Só que eu tenho que fazer o telhado. O ideal mesmo é eu fazer uma zona só pra plantar. E tem dois cogumelos que dá pra crescer em rocha. É esses aqui que tem requerimento de fertilidade zero. Então, é só esse do tecido. E esse outro aqui que solta a podridão. Então, eu vou tentar fazer ele do lado de fora. Só que com o telhado. Tô minerando essa parte aqui de aço. Aproveito e cubro isso aqui depois com o telhado. E planto aí. Depois eu vou fazer esse quarto aqui, ó. Aqui vai ser uma sala de pesquisa. E aí eu vou puxar a mineração daqui e subir pra cá. Porque aqui vai ser a base. A mega base vai ficar nesse blocão aqui. E a gente vai, no futuro, fazer uma kill box. Faz tempo que eu não faço kill box aqui em séries. A última eu acho que foi na série do Marco Gives. Então, vamos voltar a ter kill box. Porque vai ser importante, né? Pra defender aqui a base. Até porque a kill box vai ser pra quando a gente tiver tecnologia. Já que a gente é tribal, eu não vou ter um kill box eficiente. E também tem o fato que todo mundo aqui é corpo a corpo. Na verdade, todo mundo aqui é horrível em tiro. Então, não vai nem ser muito eficaz. Melhor é pegar o rinoceronte ali. O besouro rinoceronte. Quando eu falar rinoceronte é porque é o besouro rinoceronte, tá ligado? Aí vamos pegar a formiga e a vespa pra tretar no corpo a corpo. Vai ser difícil quando for contra um império. Mas a gente vai ter que tancar. Ah, não se esqueça de deixar o like. Esqueci de pedir, lembrei agora. Valeu a todo mundo que é membro, tá apoiando o canal. E quem tá ligado já deixou o like faz tempo, né? Aqui é as melhores séries de Reworld do planeta. Pelo menos são as únicas que eu assisto. Porque sou eu que faço. É óbvio. O rinoceronte já tá comendo aqui uma geleia de inseto. É isso aí. Essa geleia de inseto veio da abelha. E o fato dela ter eficiência metabólica mais 3, ela produz mais geleia de inseto do que ela precisa pra consumir. Então, perfeito. Nesse início aqui, a gente vai até calterar um pouquinho a falta de comida. Só que logo mais vai acabar. Porque são muitos mutantes, né, velho? Muita gente aqui. Cortei aqui mais um cachorro. Deixa eu botar a fogueira aqui. Não vou esperar não, velho. Pronto. Vamos cozinhar a refeição simples pra sempre. E carne seca pra sempre. E chapéu se corte pra sempre. É isso aí. Tem que ter. Tem que ter. Eu quero fazer um estoque pra tirar essa carne do lado de fora e a madeira. Aqui vai ser só recurso bruto. E aqui já tem um leve espaço. Leve. Leve. Já dá pra eu plantar o... Coisa. Tá ligado? Qualquer coisa. Esse negócio aqui, stinker. Vamos botar lá. Não pode viver quando exposta a luz. Não vai ficar, velho. Eu vou fazer telhado. Relaxa aí. Relaxa aí. Eu botei pra fazer telhado? Botei. É só fazer. E a formiga já começou a plantar, hein, velho? Um negócio legal é que a formiga realmente faz agricultura. Formiga, velho. Formiga agricultora. De fato, agricultura de fungo. Vai fazer esse cachorro aí. E já vai virar comida. É isso. Boa. A abelha faz o mel. Então por isso que ela é forte em cozinha. Na verdade, excelente em cozinha. Quando a gente tem uma frequência muito alta da habilidade na espécie, eu coloquei como excelente. Quando não é comum na espécie, eu coloquei forte. Mas é uma característica marcante. E em questão de romances e expansão do número de mutantes aqui, a gente vai ter uns híbridos. Só que vai levar um tempo. Tem que ter comida de boa. E também eu vou botar o nome de membros nos filhos. Que aí a gente desenvolve e faz uns híbridos direcionados pra alguma coisa que a gente precisa. Beleza. Já temos um dormitório. Vamos colocar todo mundo pra dormir junto. Porque a gente tem os dormitórios preferidos aqui na ideologia. Dormitórios preferidos. Aqui já dá pra começar a fazer mesas. E também o lazer. Eu tenho mesa. Tenho mesa liberada. Vou botar aqui banco de aço. Tudo de aço. Começando assim mesmo. Deixa eu fazer o fogão abastecido. Isso aqui vai ficar pra depois. Frenesse, trabalho, o Vespão. É isso aí. Pode trabalhar mesmo, filho. Pode trabalhar mesmo. Deixa eu botar até aqui as coisas. Porque eu quero todo mundo trabalhando. Principalmente a formiga que faz muitas funções. A formiga mais trabalhadora que tem aqui. A mariposa nem tanto. Mas ela vai trabalhar um pouquinho. Ela vai ser mais pra meditar. Quando a gente tiver o Psycast. Mas eu vou botar aqui ela pra trabalhar um pouquinho. Antes de dormir. Vou dar pra fazer uma área boa aqui. De plantação, hein, velho. Vamos lá. Deixa eu ver se já fiz o telhado todo aqui. Vamos fazer. Vamos fazer. A abelha vai fazer assim que acordar. Comida. É. Eu tô com pouca comida, né, velho. Vou ter que fazer mais. Tem bicho aí no mapa? Não tem. Vai ter que ser plantação mesmo. É o jeito. Não tem como. Eu vou expandir mais isso aqui. Vou fazer muita plantação desse cogumelo aqui. Aproveita que tem o aço aqui pra minerar ainda. Então, vamos adentrando aqui. Esse tecido vai ser bom depois pra eu ter alguma forma de lucro, né. Deixa eu até afastar esse negócio pra cá. Porque eu vou botar armadilha também. Pra proteger. É interessante. Beleza. Aí eu já boto esse aqui. E é nóis. E bota outro aqui. Fechou. Encontramos maquinário compactado. Vai servir quando a gente tiver tecnologia pra isso, né. Por enquanto eu não tenho. Mas, foi justamente na sala de pesquisa. Que a gente vai já pesquisar o que? Eletricidade? Eu acho que não, velho. Vou pesquisar mobília complexa primeiro. Pra eu fazer camas boas. Já pular pra uma cama legal seria bom. Vamos lá. Mobília complexa. Depois eu vejo o que eu faço. Seria legal fazer até mais bancadas de pesquisa. Pra muita gente pesquisar ao mesmo tempo. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Vamos minerar até mais um bocado aqui. A abelha já fez. A mesa. Pobre, pobre, normal. Beleza. Eu tô com o modo aqui que dá pra dar improve. Então, eu posso mandar. Dar um improve nisso. Ele vai tentar sair do pobre. E fazer uma qualidade melhor. Aqui vai ser a mesma coisa. Mais aço. Boa, filho. Boa. E aqui tá expandindo, hein. Tá vendo a podridão sendo lançada aqui. Eu não sei nem se vale a pena eu plantar aqui, velho. Stink. Tá dizendo que tá... Que isso? Antônia começou a brigar com o Mari. Pô, aí não, hein. Aí não tem que ter cuidado porque Mari é delicada. O dano é muito mais alto nela. Fraco dano corpo a corpo. Todos os incestes tem pele inflamável. E deixa eu ver a Antônia. Forte em corpo a corpo. Mas também é só isso. Dor reduzida. A Antônia não vai cair. Vai ser até a Mari cair. Dá pra parar isso aqui? Não dá. Pararam. Hermatoma, beleza. Só foi fissura, hematoma. Nada tão ruim. Vamos tratar. E o Vespão já tá fazendo a bancada de pesquisa, velho. Não sei quem é que vai pesquisar. Todo mundo é bem ruim de pesquisa. Tem a formiga e o próprio Vespão. Só tem os dois. E é muito lixo. É bom eu ter duas bancadas mesmo. E talvez eu faça até mais porque aí os outros ajudam quando não estiver fazendo nada. Eu tenho muito aço, então dá pra ter muita bancada de pesquisa, velho. E já temos uma base, entre aspas, na montanha. Então já vou trocar aqui, ó. Proibir tudo. Recursos brutos. Vamos lá. Tira matéria vegetal. E tira madeira. Fica tudo aqui. E também tem esses sacos aqui. Essas coisas aqui de abelha, tá ligado? Que é a colmeia. Mas fica pendurado em cactos. Essas coisas. E a gente pode usar pra fazer essa pesquisa de abelha. Eu vou fazer depois, no futuro. A gente vai sair nas caravanas e vai ter tudo isso aí pesquisado. Agora deixa eu tirar essas coisas daqui. E botar temporariamente aqui no chão mesmo. Depois eu vou fazer um estoque. E tem uma coisa interessante que eu me lembrei aqui. Algumas dessas pessoas aqui. Algumas desses mutantes. Eles têm o pulmão parcialmente antitóxico. Então, ó. Eles ganham menos acúmulo tóxico de gás tóxico, terreno poluído e precipitação tóxica. Mas ainda são vulneráveis a ataques diretos com veneno. E adicionalmente, eles acumulam a exposição ao fedor de podridão mais lentamente. Que é isso aqui. Hot Stink. Então é a formiga que tem isso. O besouro e rinoceronte. A mariposa não tem. Vespa não tem. Mas tem resistência a toxinas. Que aí serve pra ataque direto. E a abelha também não tem. Eles têm estímulo à poluição. Todos. E eu não coloquei isso. Então veio com algum outro gênero. Acho que todo inseto tem isso. Pode ter sido isso que aconteceu. Beleza. Mas por que eu falei isso? O legal é que a formiga é que tá plantando. É a agricultora aqui. Então, ela pode passar e plantar de boa esses cogumelos podres. Ela não é afetada tão fortemente quanto os outros por essa podridão aqui tóxica. Essa catinga aí. Um grupo de vasdipa está visitando a colônia. Eles parecem ter alguns isparacomércio. Deixa eu ver qual que é essa facção. É a facção das mariposas. Opa! Tem um cacto aqui com colmeia. Pou que sorte, velho. Caramba, trouxe um cacto aqui, velho. Eu nem tinha visto ele. Tem mais? Só tem ele, velho. Vamos colher somente a colmeia. E o cacto eu vou deixar aí. Porque talvez ele se espalhe, tá ligado? A semente às vezes voa e cai aí nos cantos. Então eu vou pegar só a colmeia. E agora deixa eu pegar a formiga, que tem social 3, um lixo. E vamos negociar com o Dusty aqui. Agora vai lá. Tem comida. Vamos pegar comida. Vou vender um componente. Que é o que eu não vou usar. Sou tribal. E aí a gente consegue pagar tudo. Medicina? Não quero. Vou ter que dar um jeito de plantar erva medicinal. Na verdade, cogumelo medicinal. Dá pra plantar aqui. Somente. É, não tá dizendo que morre se ele estiver exposto à luz. Não sei, é o certo. Eu vou botar aqui. E eu vou tentar plantar esse stinker ao redor disso. Esse cogumelo de medicina precisa estar exposto a essa podridão aqui. Pra poder crescer. Fedor de podridão. Podridão, sei lá. Essa coisa aí. Aí, plantamos. E deu bom. Tá crescendo a podridão. E tá crescendo o cogumelo. Nice demais, velho. Tem coluna aqui? Tem. Vou botar uma coluna de aço. Só pra eu conseguir fazer mais telhado aqui. É bom que eu tenha telhado em toda essa área, tá ligado? Porque é a área que eu vou estar me protegendo. Então eu vou tentar ter telhado em toda ela. Atrás desses blocos aqui de pedra. Vou até aumentar aqui um pouquinho. Porque eu posso. E aqui também. Pra ficar mais protegido. Beleza. Como base provisória, isso aqui tá bom. Tá até demais. Tô com três bancadas de pesquisa. Falta só as camas. E aí eu vou fazer uma cozinha mais decente. Mas, tudo temporário. Vamos já traçar aqui um caminho pra ir subindo. Em direção a nossa futura megabase que vai ser nessa zona aqui. Pelo menos eu pretendo que seja lá. Vamos ver porque é possível que tenha cavernas. Então vamos ter cuidado com isso. Ó, eu tenho duas colmeias, velho. Aí sim. Depois a gente vai pesquisar apicultura. E vamos ter um novo modo de produzir comida. E também construção. Vocês vão ver que é bem da hora. Se gostou da ideia da roleplay, não esquece de deixar o like. A gente se vê no próximo vídeo. Vira membro. E aí E aí Obrigado.